Vamos começar o Boletim Metrópole, segunda edição, falando de eleição. O Tribunal Superior Eleitoral vai decidir durante o final de semana sobre aqueles pedidos de direito de resposta feito pelas campanhas de Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Vai ser uma sessão virtual que será aberta à meia-noite, né, desta sexta para sábado, ou seja, meia-noite agora. TSE quer definir o número de inserções na TV e no rádio que cada candidato terá na semana final da disputa pelo Palácio do Planalto. Isso tudo porque, nos últimos dias, a corte deu 184 inserções como direito de resposta ao ex-presidente Lula e 14 inserções para o presidente Bolsonaro. Mas ontem, a ministra Maria Cláudia voltou atrás e derrubou a decisão, levando o assunto para o plenário. E aí, pela regra, cada candidato teria 225 inserções entre 20 e 28 de outubro, mas diante dos pedidos de direito de resposta, né, que podem modificar essa divisão. O TSE resolveu fazer esta sessão virtual durante o fim de semana. Nós estamos de olho e vamos continuar acompanhando esse assunto, tá? Tchau, tchau.